Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretenciosa sobre qualquer coisa só que hoje não é sobre qualquer coisa porque eu vou falar sobre Dark Claw Adventures um gibi da Amalgama Comics e que infelizmente nunca vai ser lançado aqui no Brasil uma pena porque é um gibizinho bem legal, mas tem uma questão legal, perdão pelo trocadilho não intencional que torna impossível a publicação aqui, ela poderia ter acontecido em algum momento mas infelizmente não será mais o caso, então primeiro tem que se entender o que é esse personagem, o Dark Claw, o conceito dos gibis Adventures e o Amalgama Comics na verdade na ordem a gente vai falar sobre o que é o Amalgama Comics, o personagem Dark Claw e o conceito dos gibis Adventures, para saber porque esse gibizinho foi lançado então primeiro, Amalgama Comics, havia um tempo em que era muito comum um crossover entre personagens da DC Comics e da Marvel, quem foi, quem leu gibi nos anos 80 ou nos anos 90 viveu essa época quem nasceu depois dos anos 2000 e só passou a ler gibi ou sei lá, meados dos anos 2000 nos anos 2010, não viveu essa época, mas certamente sabe do que se trata e se foi atrás de gibis antigos, certamente pegou a publicação é bem difícil, diria que é praticamente impossível porque eu acho que esses gibis não são publicados, porque tem direitos muito complicados questões da Marvel, da DC, enfim esses crossovers não aconteciam apenas entre Marvel e DC, então também teve crossover entre DC e Dark Horse DC e Magic Comics, Marvel e Dark Horse, Marvel e Magic Comics e entre outras editoras também mas começou com Marvel e DC em 1976 com Super Homem e Homem-Aranha e terminou em 2003 ou 2004 com o crossover da Liga da Justiça com Os Vingadores que foram no total 20 crossovers realizados entre Marvel e DC com um encontro de personagens distintos, às vezes um personagem só de um editor e outro tipo Batman Justiceiro, Super Homem e Homem-Aranha, que foi o primeiro crossover acho que o Tinder Jack tinha sido o primeiro e às vezes crossovers de vários personagens ao mesmo tempo e esses crossovers, eles tanto poderiam, como eles eram não canônicos para ambos os universos, não iam fazer parte da cronologia de nenhum dos universos eles não tinham uma fórmula fixa então às vezes eles poderiam acontecer de modo que os dois universos estavam ali mesclados e não causavam nenhum estranhamento tipo por exemplo o Peter Parker tem que ir a Metrópolis pô, você vai fazer uma viagem para a Metrópolis e ele não causava nenhum estranhamento para ele do tipo, tá beleza, vou até a Metrópolis aí chega lá, pô, Metrópolis aqui tem um super-herói um super-homem, etc e para ele isso não era algo estranho como se fosse algo do dia a dia dele o Matt Murdock tem que ir a Gotham City e também isso não é algo estranho em alguns outros crossovers havia um choque de universos é como se houvesse algo que tornou a realidade que misturou os dois universos e mexeu na realidade então Peter Parker chega em Gotham e faz por Gotham City nunca ouviu falar dessa cidade, o que é isso? e esse foi o conceito que levou a um crossover ali em meados dos anos 90 chamado DC vs Marvel ou Marvel vs DC foi um crossover em quatro edições que a primeira e a quarta se chama DC vs Marvel e a segunda e a terceira chama-se Marvel vs DC que colocou os dois universos em conflito para ser bem resumido e botou alguns heróis para lutar entre si para decidir o destino desses universos o universo que perdesse seria apagado da realidade foram 11 combates e 5 deles foram decididos por votos de leitores enquanto os outros 6 foram decididos, digamos, de forma lógica de acordo com os editores, com os responsáveis lá pela criação do crossover mas que tem uma certa lógica não foi aleatório essas escolhas e para os primeiros a falar desses 6 combates em que foram decididos pelos próprios editores o Aquaman derrotou o Namor e são dois personagens com poderes, com habilidades similares o que levou a vitória do Aquaman e a derrota do Namor foi tanto a soberba quanto a nobreza do Namor digamos assim, Namor naquela figura dele de príncipe de se achar forte demais, subestimou o Aquaman e Aquaman é um cara que não se furta em jogar sujo se necessário ainda mais naquela fase do Aquaman que ele estava barbudo ele tinha tido a mão arrancada por piranhas e colocou um gancho no lugar da mão ele era um Aquaman que tinha tudo a ver com esse Aquaman que é interpretado hoje pelo Jason Namor então o Aquaman não hesitava em usar qualquer tática para vencer e venceu o Namor o Thor enfrentou o Capitão Marvel e venceu e aí é lógico, porque o Thor é um deus o Capitão Marvel, que hoje é o Shazam é um personagem que canaliza o poder dele de alguns deuses e também alguns personagens históricos por exemplo, tem o Salomão, que não é um deus, mas enfim então, se você coloca um deus para enfrentar um cara que canaliza poder de deuses certamente o deus vai ser mais poderoso mesmo que aquele cara pegue poder de vários deuses diferentes e Capitão Marvel era conhecido como o mortal mais poderoso da Terra ou seja, ainda era um mortal então é mais lógico que o Thor vença o Flash venceu o Mercúrio o Flash Wally West na época e isso é óbvio, porque o Flash ele é mais rápido que o Mercúrio o Mercúrio é um cara que atinge a velocidade do som o Flash atinge a velocidade da luz então até aí está 2x1 para descer, não é isso? a Electra venceu a Mulher-Gato também é lógico porque a Electra é uma ninja assassina ela é treinada para ir até o limite a Mulher-Gato é uma ladra embora seja uma ladra muito habilidosa 2x2 o Surfista Prateado venceu o Lanterna Verde e isso também é lógico porque apesar de ter a arma mais poderosa do universo o Lanterna Verde não é tão poderoso quanto o Surfista Prateado o Surfista Prateado tem um poder limitado praticamente então 3x2 para a Marvel e o Robin venceu a Jubileu o Robin em Jubileu eles tem um romance um breve romance ali o Robin e o Tim Drake na época eles tem um breve romance ali na história e a Jubileu primeiro ela tem alguns poderes que são praticamente inofensivos eles são poderes muito bons para ajudar um time em batalha mas em uma batalha 1x1 eles são poderes bem complicados mas até seria lógico a Jubileu vencer só que Robin é treinada pelo Batman então é um cara que tem muito preparo inclusive lá na luta ele usa esse preparo para vencer a Jubileu e a Jubileu ela hesita porque ela está ali apaixonada pelo Robin então ela hesita um pouco 3x3 e aí a gente vai para os combates que foram decididos por votos dos leitores que não necessariamente seguiram alguma lógica a Marvel e a DC deixaram em algumas lojas de quadrinhos específicas urnas onde os leitores poderiam votar então o Super-Homem venceu o Hulk acho até lógico isso aí acho até condizente é o Super-Homem apesar de o Hulk ser muito forte é o Super-Homem o Homem-Aranha venceu o Super-Boy e eu também acho lógico isso aí o Super-Boy é muito forte mas o Super-Boy é impulsivo é cabeça quente e eu acho que o Super-Boy não chega ao nível de força do Super-Homem e o Homem-Aranha é um cara muito forte muito forte mesmo então fica 5x3, é isso? para a DC? estava 3x3 não, fica 4x4 é uma vitória da DC, é uma vitória da Marvel 4x4 o Batman venceu o Capitão América e eu também acho isso lógico porque Batman, de novo, é um cara que tem muito preparo ele tem o preparo necessário para enfrentar qualquer adversário dentro de certas circunstâncias o Capitão América chega a comentar isso durante a luta ele se vê ali num momento de desvantagem e faz porra, como é que eu vou enfrentar o cara desse jeito? e aí vem dois resultados que são os mais polêmicos da história porque não faz tanto sentido assim o primeiro ao placar então está 5x4 para DC o primeiro desses resultados mais polêmicos é a Tempestade vencer a Mulher-Maravilha tudo bem que a Tempestade é muito poderosa ela tem um poder ali próximo do poder de um deus a habilidade de controlar o clima tanto que ela era conhecida como uma deusa por alguns povos, etc só que a Mulher-Maravilha tem um nível de poder ali similar ao Homem-Aran ao Super-Homem talvez ao Thor e ao sufista prateado coloca nos personagens da Marvel mas na DC ela tem um poder ali similar ao Super-Homem eu acho que só faria esse sentido ela ser derrotada por Thor ou por sufista prateado contra a personagem da Marvel eu acho que ela venceria a Tempestade mas a Tempestade era mais popular e venceu então 5x5 e o Wolverine venceu o Lobo no que seria o confronto mais polêmico digamos assim, o resultado mais polêmico na escolha dos leitores porque o Lobo é muito mais poderoso que o Wolverine mas enfim o Wolverine além de ser um personagem que não hesita em matar o Wolverine não é exatamente isso ah, o Wolverine tem fator de cura o Lobo também tem fator de cura então enfim esses foram os resultados seria a vitória da Marvel por 6x5 mas esse resultado acabou não influenciando no destino dos dois universos e já dei spoiler demais então para quem for ler o quadrinho vai entender o que aconteceu na sequência dessas lutas acaba acontecendo um evento que foi chamado de amálgama amálgama é um termo da química que é uma liga metálica que é o termo usado para ligas metálicas ligas formadas entre diferentes elementos da classe dos metais geralmente mercúrio e algum outro metal e a gente escuta muito falar em amálgama no nosso dia a dia por causa de dentistas porque amálgama eles fazem liga eles fazem uma amálgama fazem uma liga de metal de mercúrio com alguma outra coisa para fazer obturação os dentes estou até precisando fazer um aqui no meu faz um tempão mas enfim o universo amálgama funde o universo Marvel e DC funde alguns personagens não necessariamente os personagens que se enfrentaram por exemplo Robin e Jubileu que se enfrentaram eles vão se fundir num personagem que mantém o nome Jubileu mas usa o uniforme do Robin e usa a identidade de Sparrow para quem não sabe Robin é um pássaro em inglês e Sparrow também é um pássaro que é pardal o Robin o pássaro Robin ele não necessariamente ele tem várias adaptações de nomes em português Sparrow como eu falei é pardal que é a identidade dessa fusão da Jubileu com o Robin o pássaro Robin na verdade Robin é um nome que designa vários pássaros então pode ser Sabiá pode ser Pisco tem um tipo de pássaro chamado Pisco e o Robin que inspira o Robin dos quadrinhos que é o American Robin eu acho que ele não tem nome em português que não é um pássaro comum nem daqui nem de Portugal nem de nenhum outro país lusófono e nem próximo é um Robin que tem as cores vermelho e preto e aí lembra um pouco o uniforme do Robin dos quadrinhos mas enfim então Robin e Jubileu que se enfrentaram eles se fundem no mesmo personagem mas por exemplo o super soldado que é uma fusão do super homem com o Capitão América são dois personagens que não se enfrentaram pegaram ali dois personagens que tem conceito similar o super homem é um cara que tem um conceito parecidíssimo com com o o Capitão América são dois personagens que representam ali um ideal de esperança e tal a Mulher Maravilha ela se fundiu com a Tempestade que também se se enfrentaram o nome da personagem em português é Amazona que é uma tradução direta do nome da da personagem americana que é Amazon na verdade é Ororo of Temíceram que é junção ali de Diana com com Ororo mas ela é conhecida lá também como Amazon e dois personagens que muito provavelmente se juntaram pela popularidade deles naquele momento um era o personagem mais popular da DC ali naquela altura dos anos 90 e o outro talvez fosse o personagem mais popular da Marvel nos anos 90 eles não se enfrentaram mas eu acho que foi por essa popularidade e até pelo conceito que são dois personagens ali que são meio anti-herói meio que na base da porrada da violência são Batman e Wolverine e eles deram origem ao personagem Dark Claw que aqui no Brasil foi traduzido como Garra das Trevas que era um visualmente ele tinha algumas características que lembravam Batman ele saltava garras que iguais às do Wolverine ele tinha uma máscara parecida com a do Wolverine que também lembra a máscara do primeiro Batman lá mais nas antigas quando Batman a cabeça dele tentava ser mais parecida com a de um morcego com as orelhas mais distantes e tem um negócio que eu acho bem idiota no conceito desse personagem que eram as as garras elas tinham uma falha assim no meio delas que lembravam as asinhas de morcego eu achei isso muito bobo mas enfim o personagem é legal apesar disso e esses personagens do Amalgaman Comics todos lá nos Estados Unidos ganharam uma edição mensal o crossover Marvel vs DC DC vs Marvel estava sendo publicado depois da publicação do terceiro número que foi quando tem a decisão dos combates e o universo se amalgam os dois universos se amalgam vários personagens ganharam uma edição mensal então o Batman o Darkclaw que era o Batman e o Wolverine eles ganharam uma edição mensal uma edição única cada personagem ganhou uma edição única com o número 1 e tal com o logo Amalgaman Comics que era uma mistura do logo entre a DC e o logo da Marvel então era um círculo com um ar cheio de estrelas o logo da DC era um círculo com o DC cheio de estrelas e no meio o nome ali escrito como se fosse escrito à mão o grafitado comics o logo da Marvel era um M com esse comics no meio então fez uma junção ali dos dois logos Amalgaman Comics então são edições praticamente fictícias porque não são publicações regulares não tem uma editora de verdade e o Wolverine o Darkclaw ele ganhou uma edição chamada Legends of the Darkclaw Legends of the Darkclaw baseada na Legends of the Dark Knight edições lá do Batman e além do Darkclaw e da Sparrow que aqui no Brasil foi chamada de Pardal Darkclaw virou Garra das Trevas e Sparrow virou Pardal eles enfrentam o Iena Iena que é uma junção do Wolverine com... desculpa que é uma junção do Coringa com o Dentes de Sabre pegou o arco inimigo do Batman e o arco inimigo do Wolverine e a identidade... não é a identidade secreta porque é publicamente conhecida mas a identidade real do Iena é Creed Queen que junta o primeiro nome que junta o sobrenome do Victor Creed que é o Dentes de Sabre e o sobrenome da Harley Quinn que é a Arlequina essa edição ela foi escrita por Larry Hama e desenhada por Jim Ballant tem arte final arte final era um conceito importantíssimo ainda é mas naquela época era mais ainda de Ray McCarthy beleza todos os outros personagens importantes lá a Amazona o o super soldado eles ganharam lá sua edição única também como Darkclaw ganhou e aqui no Brasil essas edições do Amálgama elas foram lançadas em quatro edições chamadas Amálgama elas não foram lançadas as edições solo de cada personagem a DC lançou lá um mix de formatinho em quatro edições chamada Amálgama com as principais histórias desse universo Amálgama mas não lançou todas elas lançou apenas as que considerava mais importante e lá fora o Darkclaw ele ganhou mais um gibi que não teve sua história publicada aqui que foi o gibi Darkclaw Adventures que é um gibi logicamente baseado no no gibi Batman Adventures Batman Adventures foi um gibi que teve várias edições publicadas aqui no Brasil inclusive foi o primeiro gibi de super-herói que eu comprei aqui no Brasil o gibi se chamava Batman o desenho da TV ou seja eram histórias inspiradas no desenho animado Batman no Batman The Animated Series que aqui no Brasil era conhecido como o novo Batman o título que o SBT deu nunca entendi esse título muito provavelmente era o novo Batman porque o velho Batman seria o Batman da série de TV lá do Adam West ou então o filme do Tim Burton de repente então aquele era o novo Batman era assim que que ficou na versão lançada pelo SBT não sei se isso foi coisa da distribuidora ou de repente da dubladora ou só do SBT acho que só do SBT porque na abertura em nenhum momento o desenho era chamado novo Batman só nas chamadas do SBT mas enfim então a Batman The Animated Series inspirou um gibi chamado Batman Adventures Adventures lá no mercado americano geralmente é um termo usado para gibis inspirados em desenhos animados que por sua vez são inspirados em personagens de quadrinhos então por exemplo tem o gibi das tartarugas ninja do Eastman e do Laird virou um desenho animado e depois saiu um gibi inspirado no desenho animado esse gibi era chamado Teenage Mountain Ninja Turtles Adventures o Máscara teve o filme teve o gibi lá da Dark Horse Comics que está sendo lançado aqui pela Pipoca e Nankin depois teve um desenho animado e teve um gibi inspirado no desenho animado que até foi lançado aqui no Brasil e depois eu pretendo falar sobre ele também o nome do gibi era Adventures of the Mask teve aquele desenho do Super-Homem lá no mesmo estilo do desenho do Batman do Bruce Teen teve um gibi chamado Superman Adventures inspirado no desenho animado teve o desenho animado do Spawn teve um gibi chamado Spawn Adventures inspirado no desenho animado do Spawn ou seja alonguei demais nesse assunto já só para dizer que Adventures é um conceito do mercado americano para se referir a gibis que são adaptados de desenho animado quando esses desenhos animados são adaptados de personagens que vêm dos quadrinhos é uma forma de diferenciar os quadrinhos até no mercado olha esse Batman aqui é o Batman normal é o Batman original que você conhece esse Batman Adventures aqui é o Batman da TV o Batman do desenho animado para mim essa Batman The Adventure Series do Bruce Teen ela é a melhor coisa que já foi feita com o Batman em todos os tempos melhor inclusive que os próprios quadrinhos do Batman para mim é melhor que os quadrinhos clássicos do Batman que os quadrinhos revolucionários do Batman aí você pode botar Piada Mortal pode botar Cavaleiro das Trevas eu vou achar o desenho animado do Bruce Teen melhor por mais que seja uma adaptação de um personagem dos quadrinhos eu acho o desenho animado melhor que o próprio quadrinho ou seja eu gosto mais dos quadrinhos do Batman Adventures e depois pretendo falar sobre esses gibis no futuro do que do próprio gibis do Batman e o responsável pelo gibis Batman Adventures é um cara chamado Ty Templeton ele era tanto o roteirista quanto o desenhista do gibis e claro aí tinha arte final de outros caras a arte final se não me engano é de Rick Burchett se não me engano o nome do cara que fez a arte final aí também tem coloristas enfim não sei se todas as edições foram desenhadas pelo Ty Templeton mas o conceito é dele e ele emulava muito bem ele limitava muito bem a arte conceitual do Bruce Teen o desenho animado obviamente não foi todo desenhado pelo Bruce Teen mas foi o Bruce Teen o character design e ele pegou muito bem esse character design e foi ele também o responsável pela Dark Claw Adventures eu não sei porque Marvel e DC e o Amalgama Universo decidiram fazer essa Dark Claw Adventures eu acho que acharam que seria legal então na capa do gibis você já vê o Dark Claw o personagem do Wolverine desenhado no estilo Bruce Teen desenhado pelo Ty Templeton ele tá numa pose bem mais Wolverine que Batman embora Batman do desenho até faça essa pose e por trás tem uma imagem assim maior dele com uma lua no fundo que tá numa pose bem Batman eu acho que a capa ela é uma junção perfeita do que é o Wolverine e do que é o Batman e na história em vez do Hiena tem até uma cena de flashback que aparece o Dark Claw enfrentando o Hiena mas na história o Dark Claw eu até agora não falei o nome civil do Dark Claw é Logan Wayne mistura o nome dos dois personagens até então o nome do Wolverine era Logan mesmo não era apenas Logan então o Logan Wayne ele e a Sparrow ele e a Pardal eles enfrentam a Lady Talia que é uma mistura da Lady Deathstrike que é a Lady Lethal aqui em português que é a Yori Koyama uma inimiga japonesa do Wolverine e da Talia Ogo naturalmente ou seja, até porque as duas personagens elas têm um certo conceito parecido ali na questão de ter uma atração pelo pelo personagem ficou muito bom ficou muito bom a amarração dessa personagem o Universal Magma ele foi muito bom em fazer essa junção de personagens parecidos e é um gibi que segue no mesmo ritmo das aventuras do do Batman Adventures ele segue um ritmo de ação muito bom sem ter necessariamente violência tem muita ação ele tem pancadaria tem tiro tem chute mas não tem a violência que os quadrinhos da época já tinham aí depois aparece lá a Pardal desenhando um carro tipo Batmóvel para resgatar o Logan Wayne até então ele está como Logan Wayne não está como como Dark Claw depois ele veste o uniforme e vira o Dark Claw é um gibi muito divertido tão divertido quanto todos os gibis do Batman Adventures infelizmente não foi lançado aqui na época e nunca mais vai ser lançado porque essa questão dos crossovers está com os direitos perdidos porque você tem que licenciar junto a Marvel e junto a DC eu acredito que não seja tão simples assim eu acho que esses crossovers eles não são republicados nem lá mesmo importar esse quadrinho até que é baratinho é um quadrinho que não foi um quadrinho que marcou época não foi um quadrinho que viu a edição de colecionador nada disso está complicado importar hoje em dia por causa do dólar dólar é caro aí ainda tem o frete e etc mas importar esse quadrinho até que é que é viável para um se você tiver muita grana ou se você tiver num momento se a gente tiver num momento que o dólar esteja mais mais em conta porque é um quadrinho bem divertido é uma leitura rápida e muito bacana acho que o quadrinho tem 24 páginas alguma coisa assim na verdade é 22 páginas é o padrão de quadrinho americano e enfim é uma pena que abriu que na época publicava Marvel e DC publicou o crossover Marvel vs DC e publicou publicou os amalgamas publicou o universo amalgama não tenha atentado para esse quadrinho tão divertido que saiu ali na mesma época então é isso se vocês puderem vocês deem uma olhada no Dark Cloud Adventures se vocês não conhecem o Batman Adventures conheçam o Batman Adventures porque é muito legal acho que vocês vão gostar mas deem uma olhada também aí nesse crossover que foi uma grande sacada do Ty Templeton e enfim eu acho que no meio desse universo amalgama muita gente tosse o nariz para o universo amalgama assim como tosse o nariz para os crossovers mesmo mas essa é uma uma pequena pérola dessa dessa época tão efervescente e louca dos quadrinhos que colocavam Marvel e DC ali lado a lado então essa foi mais uma conversa despretensiosa se você escutou até aqui um forte abraço muito obrigado você é foda e até a próxima conversa e aí